Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou um especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso. Um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você aí quer aprender mecânica de uma forma simples, sem enrolação? O link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. Lá eu vou te ensinar parte elétrica de uma motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então, está querendo aprender mecânica e na sua cidade ainda não tem uma escola que te ensine? O link do curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Ok? Agora, você aí que está comprando ferramentas para a sua oficina e está tendo dificuldade de encontrar? Seus problemas acabaram. Faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br Lá são todas as ferramentas testadas por mim e tem o meu selo de garantia, que você não vai estar comprando gato por ler. Então, está precisando de ferramenta? www.lojadoflaviano.com.br Lá eu te garanto que você não vai se arrepender. Ok? Então, agora, depois já dos diabás, vá para o vídeo. Então, pessoal, antes de começar aqui as perguntas, de responder as perguntas aqui, eu quero dizer que na quinta-feira próxima agora, às 9 horas, nós vamos tentar voltar com as lives. Eu vou fazer um evento teste e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês aí, às 21 horas. Beleza? Então, quinta-feira, às 21 horas, nós vamos ter uma live teste de um papo bem bacana aí. E eu respondendo as perguntas sobre mecânica de motocicleta. E eu gostaria que você me desse a honra da sua presença. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar aqui. Mais um Flaviano Responde. E a primeira pergunta de hoje é do Felipe LP. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde, e perguntou, qual o melhor óleo para a minha moto? É uma CBX 200, ano 98. Sou de Barras, Piauí. Mande um salve para a galera da UTI Motos. Um salve aí a todos da UTI Motos e, principalmente, o pessoal de Barras, no Piauí. Ô Felipe, nessa situação aqui, eu sei que é um óleo 20W50, APISF ou maior. Tá ok? Mas só que eu vou te ensinar uma mãe aqui, que você, sempre que você trocar de motocicleta, ou tiver uma outra motocicleta aí, você não ficar perdido com o óleo utilizando. Bacana? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no manual de serviço da sua motocicleta. Tá? É só baixar aí na internet, tem em todo lugar aí tem os manuais de serviço para baixar gratuitamente. Tá? É só digitar lá, vamos supor, igual na sua motocicleta aqui, CBX 200, PDF. Põe assim, manual de serviço, CBX 200, PDF. Vai aparecer vários aí para você baixar e vai dar para você fazer todas as manutenções da sua motocicleta. Beleza? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui num manual qualquer aqui, tá? Não vou especificamente entrar no manual da sua motocicleta não. Tá bom? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Beleza. Esse aqui, né, é o manual de uma CG125 Titan KS. Então vai ter a mesma descrição no seu manual de serviço aí da sua motocicleta, tá? Vai ter escrito aqui em cima aqui, CBX estrada e tal, papapá, CBX 250 estrada, ok? Então vamos lá, você vai procurar em informações gerais. A maioria das coisas vão estar aqui em informações gerais, tá? Você vai descer e vai procurar aqui a parte de motor, tá ok? Aqui tem todas as medidas, tudo. Então vamos lá, ó. Vou procurar aqui. Aqui, ó. Sistema de lubrificação. Tá vendo aqui, ó? Informações gerais. Sistema de lubrificação. Capacidade do motor. Então aqui vai estar falando qual que é a capacidade do motor, né? Na drenagem a gente vai pôr 900 ml. Na desmontagem tem que pôr 1,100 litro. E qual o óleo recomendado? Então aqui tá falando aqui, ó. Mobil, Supermoto, 4 tempos, classificação de serviço. API, SF, tá vendo? Então é API, SF, que é aquela categoriazinha que tem escrito no rótulo do óleo. Ou superior. O que que é ser superior? É a letrinha ali, ó. F, C maior. Então é F, G, H, I, J. Quanto maior a letra, melhor a classificação do óleo. Beleza? Então vamos lá. E a viscosidade do óleo é um SAI 20W50. Ok? Então sua motocicleta vai usar aí um óleo 20W50, tá? API, SF ou maior. Beleza? Não necessariamente tem que ser um móvel não. Ok? Porque o móvel aqui tá vinculado à marca da motocicleta aqui. Beleza? Então você pode usar aí a PISF, o óleo sendo a PISF ou superior. Ok? Então o que que é ser superior? A letrinha, a última letrinha aqui. Quanto maior, melhor o óleo. Bacana? É um 20W50. Ok? Espero ter te ajudado aí e ajudado aí as pessoas que têm dificuldade em saber sobre o óleo. Ok? Então, bora lá pra próxima pergunta. É do João Silva. Ele colocou também, hashtag, Flaviano Responde. Como faço para dar um torque de 1,2 kg num torquímetro de vareta? É uma alegria muito grande tê-lo de volta. Ô, João, muito obrigado, tá? Um salve pra você. Ô, João, é o seguinte. Nos torquímetros de vareta, a gente não vai ter essa precisão milimétrica, tá? Por quê? Porque ele muda de quilo a quilo, tá? Nesse torquímetro que eu tenho na minha loja, esse torquímetro da Sata, tá? Ele vai pulando de quilo a quilo, tá? De 0 a 30 kg, tá? De 0 a 30. Então, vai 1, 2, 3. Mas só que é o seguinte. Como que eu faço ali quando eu tenho um aperto que fica entre um determinado número e outro? Eu coloco no meio, tá? Vamos supor, eu tenho um parafuso lá que leva 1,3 kg de torque, tá? Vamos supor, né? Igual esse parafuso aqui. Esse parafuso aqui, ó, ele é 1,2 kg, né? Igual você citou. Aí, o que eu faço? Eu coloco entre uma e outro, né? Então, entre o 1 e o 2. Eu deixo bem entre o 1 e o 2 ali, que vai dar aí mais ou menos 1,5 kg de torque, tá? E não vai estragar o parafuso, tá? A condição de uso aí do torquímetro é pra quê? Pra que todos os parafusos tenham o mesmo aperto. Pra que não fique torto o assentamento da peça, certo? Igual essa peça aqui. Vamos supor que eu fosse apertar aqui sem torquímetro. Então, eu ia dar um tipo de aperto aqui, um tipo de aperto aqui, um tipo de aperto aqui e um tipo de aperto aqui. Então, essa peça, ela nunca ia ficar 100% plana, né? Reta aqui na embreagem da motocicleta. E com o torquímetro, né? Se aqui tá falando que esse parafuso leva 1,2 kg, esse 1,2 kg, esse e esse. Então, eu apertando todos com 1,2 kg, ela vai ficar retinha, entendeu? Então, aqui, nessa situação aqui, quando eu vou apertar com torquímetro, eu coloco entre o 1 e o 2, bem no meio ali, pra eu ter um aperto homogêneo em todos os parafusos. Beleza? Espero ter ajudado aí e que você consiga fazer os apertos com torquímetro aí na sua oficina. Beleza? Um salve. Muito obrigado aí pela pergunta, tá? O próximo aqui é o Luiz Ricardo Dutra dos Santos. Ele também colocou o hashtag Flaviano Responde. E deixa eu explicar para os novos inscritos do canal aí, tá? Que aqui no Flaviano Responde, eu tenho essa hashtag, hashtag Flaviano Responde, que é o quê? Todo mundo que assiste os meus vídeos e acompanha o canal aí, quando quer fazer uma pergunta pra mim, coloca antes a hashtag Flaviano Responde. E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu vou selecionar as perguntas pra responder aqui, vai estar em azul o hashtag Flaviano Responde, e eu vou selecionar aquelas perguntas que tem, hashtag Flaviano Responde, que eu sei que são pessoas que estão acompanhando o canal, e estão sempre antenados aí, que colocando hashtag Flaviano Responde, fica mais fácil de eu responder. Beleza? Então, se você entrou agora e não conhecia, no próximo Flaviano Responde, se você quiser que eu responda uma pergunta sua, coloca lá, hashtag Flaviano Responde, vai ficar mais fácil de eu responder a sua pergunta. Beleza? Então vamos lá. O Luiz Ricardo, ele perguntou, Ô professor, tem uma phaser 150 que a marcha lenta está muito ruim e não segura. Está tipo baixa demais. Já fiz a parte de cima, troquei filtro, vela, limpeza do TBI e não resolveu. Ô Luiz, nessa situação, tá? Eu apostaria mais na bomba de combustível. Como ela está com uma baixa marcha lenta aí, não está segurando aí a marcha lenta, eu acredito que o maior vilão aí seria a bomba de combustível. Você trocar o refil da bomba, que eu acho que vai resolver a situação dessa motocicleta aí. Mas antes de trocar, leve num profissional, peça para ele fazer a medição de bar aí da bomba, para você ter certeza, mas eu acredito que vai dar uma medição bem baixinha e você, trocando, vai resolver aí o problema da sua motocicleta. Beleza? Um salve, espero que você consiga resolver aí, tá bom? Então pessoal, agora eu vou deixar um salve para as pessoas que sempre deixam uma mensagem aí de carinho para a gente. O Paulo Vieira, obrigado professor, abraço de Laje, Santa Catarina, terra de muito frio. Um salve aí a todos de Laje, Santa Catarina, em especial para o Paulo Vieira, um salve. Próximo aqui é o Jurandir Rocha, parabéns pelas dicas, abraço forte para todos, fica com Deus. Jurandir Rocha de Blumenau, Santa Catarina. Ó Blumenau, a terra da ablocultura. Um salve aí para o Jurandir e para todos aí de Blumenau, em Santa Catarina. E por fim aqui, o canal do MacLei. Mais um excelente vídeo, muito obrigado aí meu amigo. MacLei galera, se vocês gostam aí de dicas sobre mecânica, sobre passeios de motocicleta de baixa cilindrada, o MacLei tem um canal, canal do MacLei, faz uma visita lá, eu sou inscrito no canal dele e se você se inscrever, coloca lá. Eu vim aqui pelo canal do Flaviano, para dar uma moral para ele. Então pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não foi inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente tem vídeos durante toda semana, falando sobre motocicletas. Aos sábados, eu levo vocês lá para dentro da oficina, sempre tentando trazer um conteúdo aí de ponto, para agregar valor aí na sua vida, ok? Ah, e não se inscreva. Quinta-feira, às 21 horas, nós vamos ter uma live teste e eu conto com a sua presença, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho